Olá, hoje eu vim falar o que aconteceu em relação ao mercado do boi gordo nesta segunda-feira, 26 de dezembro de 2016, a última segunda-feira do ano. Bom, o mercado do boi gordo está andando de lado. Com a saída de alguns pecuaristas devido às festas de fim de ano, a gente observa uma baixa movimentação. Isso faz com que os preços fiquem praticamente estáveis na maioria dos estados pesquisados pela Scott Consultoria. Em São Paulo, a rouba do animal terminado ficou estável e está cotada em R$ 149. A gente espera que, após as festas de fim de ano, ocorra uma maior movimentação no mercado. No mercado atacadista de carne com osso, o boi casado de animais castrados ficou estável e está cotado em R$ 10,01 o quilo. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargos, ou tecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima!